Tô precisando conversar Não tem ninguém pra me escutar Te procurei, será que pode me ajudar? É, você pode contar comigo Eu também já passei por isso Eu precisava de um ombro amigo Pra desabafar Poder falar amigos, o que aconteceu com vocês Vou te dizer Ela acabou, acho que não me quer mais Será que um outro rapaz não sei o que fazer? Então deixa falar mais alto o coração Pra que viver de ilusão? Se ela te ama vai voltar Você tem que esperar O que fazer? Então deixa falar mais alto o coração Pra que viver de ilusão? Se ela te ama vai voltar Você tem que esperar É, você pode contar comigo Eu também já passei por isso Eu precisava de um ombro amigo Pra desabafar Poder falar amigos, o que aconteceu com vocês? Vou te dizer Ela acabou, acho que não me quer mais Será que um outro rapaz não sei o que fazer? Então deixa falar mais alto o coração Pra que viver de ilusão? Se ela te ama vai voltar Você tem que esperar Então deixa falar mais alto o coração Pra que viver de ilusão? Se ela te ama vai voltar Você tem que esperar Então deixa falar mais alto o coração Pra que viver de ilusão? Se ela te ama vai voltar Você tem que esperar